Oi pessoal, nós estamos aqui na Musema, um drama tremendo porque duas edificações caíram. Essas edificações estão em loteamento irregular, a prefeitura já havia notificado, a prefeitura comunicou ao Ministério Público, a prefeitura veio aqui, tentou interditar, lançou diversas multas de infrações, mas infelizmente as obras continuaram e nós estamos agora pedindo a todos que olhem por nós. Há aqui turmas enormes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro, também temos gente aqui de toda a prefeitura, Rio Águas, Rio Luz, Acol Luz, estamos todos aqui lutando muito para tentar resgatar pessoas dos esforços. E fica uma lição, quando a prefeitura notificar, quando a prefeitura der os autos de interdição, quando ela multar e avisar, pelo amor de Deus, não continuem a luta, porque tem gente que liga. E continuamos aqui na luta para tentar resgatar as pessoas.